ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher de 46 anos morre depois de fazer uma lipoescultura na Venezuela. Ela já é a segunda vítima do médico. 63 presos dos 225 que fugiram das penitenciárias do massacre de janeiro deste ano, continuam foragidos. O centro da cidade entra no clima de fim de ano e o horário de compras é ampliado em mais de 4 horas. Cerca de 350 crianças ganham brinquedos e participam de atividades. Para elas, o Natal já chegou. E ainda, Débora Rodrigues é a grande vencedora do Art Music. Depois de entrar na repescagem, ela leva para casa os 10 mil reais. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa tarde. Uma mulher de 46 anos morreu depois de fazer uma cirurgia plástica na Venezuela. O procedimento foi realizado nesta quarta-feira na cidade de Porto Ordaz. Para a família, houve negligência médica. As fotos lembram momentos felizes de Orquídea Catão Pondes, cheia de saúde e vaidade também. Três dias depois da morte dela, a família ainda tenta entender o que aconteceu. Porque a minha mãe era uma mulher saudável, que saiu daqui para fazer algo, para se sentir melhor. Orquídea trabalhava neste laboratório aqui na zona leste da capital como técnica em patologia. No dia 8 deste mês, ela viajou para a cidade de Porto Ordaz, na Venezuela, onde fez uma cirurgia de lipoescultura. Depois do procedimento, ela apresentou coágulos de sangue no pulmão e não resistiu. A morte foi confirmada às 5h15 da tarde da última quarta-feira. O médico que fez a cirurgia é o venezuelano Oscar Hurtado. Ele também operou a paraense de Oneide Leite em setembro do ano passado. Ela morreu depois de ter o pulmão perfurado durante um procedimento estético. Segundo a polícia, há suspeitas de que Oscar não tenha especialização em cirurgia plástica. A gente não vai deixar para lá. Como as outras vítimas fizeram, a gente não vai deixar para lá. A gente vai até o fim para descobrir se está correto mesmo essa causa da morte, entendeu? O número de pessoas que fazem cirurgias fora do país tem aumentado cada vez mais. E o motivo é um só. O valor pago é bem menor. Mas para o Conselho Regional de Medicina, o barato pode custar a vida. Olha, infelizmente, é a 17ª paciente que já morreu em cirurgia eletiva na Venezuela. Nós cansamos de fazer campanha, já divulgamos isso frequentemente. E aí os pacientes vão atrás de preço. Isso custa a vida do paciente. Então, se a Venezuela passa uma crise muito ruim financeiramente, falta coisas básicas, falta alimento, você não pode acreditar que lá tem hospital com boas condições de trabalho. É impossível ter. A técnica em patologia foi velada nesta igreja da Zona Leste de Manaus. 63 dos 225 presos que fugiram dos presídios de Manaus no início do ano continuam foragidos. Juscelio Paiva tem os detalhes. Os detentos fugiram do Complexo Penitenciário Anísio Jobim e do Instituto Penal Antônio Trindade no dia do massacre no Compage, que deixou 56 presos mortos. Foi no dia 1º de janeiro deste ano que, na ocasião, a Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP, informou que outros 225 detentos haviam fugido. Há pouco mais de duas semanas para completar um ano do massacre, a polícia não realiza nenhuma operação para recapturar os detentos. Mas a Delegacia Especializada em Capturas e Polinter informou que nos últimos meses cumpriu quase 400 mandados de prisão dentro das unidades prisionais aqui da capital e que, nos próximos dias, deve realizar uma operação para tentar prender os foragidos. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. A gente fala agora de solidariedade, porque os times de futebol do Garantido e Caprichoso fizeram hoje uma partida beneficente para arrecadar alimentos que vão ser distribuídos em ações sociais. A partida começou às 9 da manhã no Clube do Trabalhador, na Zona Leste da capital. A entrada, um quilo de alimento não perecível. O Garantido abriu o placar logo no início do jogo. Mas aqui o objetivo não era ganhar, e sim fazer o bem. O intuito é arrecadar alimentos que nós vamos mandar para o Aparentins para as ações sociais dos dois bois, Garantido e do boi contrário. A partida que terminou com vitória do Garantido, sobre o Caprichoso, por 3 a 2, também marcou o fim das atividades dos dois bois-bombais em 2017. Daqui a pouco, o centro da cidade começa a funcionar com o horário estendido. E ainda, 350 crianças recebem brinquedos e se divertem na manhã deste sábado. É já já.